Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra mais uma aula de crochê para iniciantes, né? Dando continuidade aqui às nossas aulas. E nós vamos precisar de barbante fio 6, que é o que eu tô usando aqui pra ensinar. Agulha 3,5 milímetros, ó. Mas vocês podem usar conforme que vocês tiverem aí. Fio Anne, fio 4, mas se for usar Anne ou fio 4, a agulha pra Anne é de 2 a 2,5 ou 1,75 e pra fio 4, número 3, tá bom? Ó, e hoje eu vou ensinar pra vocês meios pontos altos, tá bom? Vamos dar início aqui, ó. Ó, vou fazer a nossa laçadinha que eu já ensinei aqui desde a primeira aula, ó. Sempre correntinhas, puxa, sempre fazendo assim, ó. Faço bem devagarzinho pra vocês entenderem. Bom? Ó, e como eu disse aqui, gente, é correntinha pra tudo. Eu tô ensinando de novo a correntinha porque a gente vamos usar as correntinhas. Ó, sempre correntinha. Isso aqui você vai aprimorando com a prática. Você tem que fazer sempre, senão não aprimora. Tá bom? Ó, fiz aqui um cordãozinho com as correntinhas. A gente vem aqui, ó, conta 1, 2, laça o fio primeiramente, né? Ó, você vai laçar, conta 1, 2, aqui, ó, na segunda, já que vale o meio ponto alto. Ó, tem 3 laçadinhas na agulha. Ó, laça novamente, puxa tudo de uma vez. Ó, vem aqui novamente. Laçou, volta aqui na outra correntinha, introduz a agulha, puxa, ficou 3 laçadinhas. Dá a volta novamente, ó, puxa tudo de uma vez. Vai ficando assim, ó. Esses aqui, ó, são meios pontos altos. Tá bom, gente? Laça novamente, vem aqui, ó. E assim vocês vão fazendo. Fazem aí junto comigo. Ó, puxou. Ficou só 1 na agulha. Laça novamente. Volta aqui, ó, na correntinha, né? Que aqui é o nosso ponto de base, as correntinhas. Puxou o fio, ficou 3 laçadinhas. Introduz a agulha novamente. Puxa tudo por dentro. Ficou só 1. Ó, gente. Laça, dá a volta, vem aqui no próximo, ó. Bem devagarzinho pra vocês entenderem, gente. Ó, laça novamente. Puxou tudo de uma vez. Introduz a agulha. Ó. Puxou, ficou 3. Laçou. Puxou. Ficou 1. Que puxa tudo de uma vez, vai ficando assim, ó. Meios pontos altos. Tá bom, gente? Ó, novamente. Vou fazer até o final com vocês. E virar o trabalho pra vocês verem como que vai ficar. Ó. Laçou, 3 laçadinhas. Volta, puxa tudo de uma vez. Tá vendo? Fazer mais um. Introduz a agulha aqui, ó. É o último ponto que eu vou fazer. Puxou tudo de uma vez. Puxou tudo de uma vez. Faz uma correntinha. Laça, vira o trabalho. Vendo? Vem aqui, ó. No próximo ponto. Introduz a agulha. Ó. Puxa tudo de uma vez. Laça, vem aqui no próximo. Viu? Laça, vem aqui no próximo. Introduz a agulha. Puxa tudo de uma vez. Nosso trabalho vai ficando assim. Ó. Laçou, 3 laçadinhas. Puxa tudo de uma vez. Laça. Tudo de uma vez. Tá vendo, gente? Esses são meios pontos altos. Tá bom? Vamos fazer assim por toda a nossa volta. Vem aqui no próximo. Ó. Bem devagar pra vocês entenderem. Vendo? Agora vem aqui, ó. Em cima do último. Tá soltando. Peraí. Acontece. Laçou, puxou tudo de uma vez. Uma correntinha pra virar. Laça. Volta aqui novamente. Ó. Laça. Novamente. Viu? Laça. Novamente. Isso aqui vocês vão pegando na prática, gente. Só treinando, hein? Só treinando. Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Deixa eu terminar aqui. Aí, vocês vão fazendo até a altura que vocês acharem melhor. Isso aqui já dá um tapete, gente. Já dá um trabalho de crochê. Tamanho que vocês for fazerem, já dá um trabalho. Depois só pôr um bico. Já era. Fechou. Ó. Tá vendo? Não tem segredo. Meios pontos altos. E aqui em cima da correntinha que fizemos. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje para iniciante. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido. E voltem aqui pra fazer as outras aulas. E também, se vocês fizerem algum trabalho falando que aprendeu aqui com as aulas pra iniciante, me marca lá no Instagram que eu terei o prazer de repostar a postagem de vocês. Tá bom? Então, é isso. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.